Antes de darmos início a este lindo episódio que vocês estão prestes a ver, quero-vos deixar aqui a pequena lembrança que foi criado um GoFundMe para o evento ao vivo do podcast Ideossincrasia Africana. Não se esqueçam de clicar no link que se encontra na descrição do GoFundMe e serão redirecionados para a página da qual está a ser referida. Façam o vosso donativo, vamos mudar completamente essa narrativa em que o festival tem que ser música no que toca os africanos e vamos ter uma participação tanto minha como todos os convidados que já passaram por cá, possivelmente este convidado que vocês estão prestes a ver e muito mais, teremos também a colaboração do público em debates no próprio evento. Por isso, não se esqueçam, isto é Ideossincrasia Africana. Muito obrigado por ouvir. Vamos ver agora o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rupert e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideossincrasia Africana. Hoje trago uma convidada cá muito, já devia cá estar, cá ter-se estado, exato. Está complicado agora aqui o português, é esta hora. Laurini, tens de me explicar como é que se diz o teu nome. Lauriani. Lauriani. Levanta só um bocadinho o microfone para cima, assim para não teres de estar... Exato, assim, agora podes falar à vontade. Conta a história, suposta a nossa história, que devia ter acontecido há dois anos atrás, talvez, não é? Exatamente. Como é que estás e como é que te sentes? Estou perfeitamente bem. Sentes-te bem? A nossa história foi confusa. Explica lá para quem não sabe. Tivemos muitos e vários desencontros. Tomamos a decisão de hoje ser. Creio que não era para ser naquela altura. Não, mas explica, como é que foi a logística? Fiz-te o convite, tu disseste ok, foste ver, estavas interessada, e depois? E depois, quando marcámos, houve duas vezes que eu não conseguia vir. Na terceira que eu conseguia vir, infelizmente, da sua parte, não deu. Não, não me tratas por você. Estás com quantos anos? Ou não gostas de dizer o teu nome, a tua idade? 29, a fazer agora dia 19, deixe-me. Então estás com 30 anos, não é? 29. 30, ok. 30, então. Estás com 30. E já sentes na pele ou nem por isso? Não. Não sentes 30 anos na pele? Não, não consigo sentir 30 anos na pele. Eu tenho de dizer que as mulheres ficam mais humildes aos 30 anos. Ah! Porque aos 30 anos as escolhas começam a reduzir. Pois, faz todo sentido. Aos 30, ao chegar aos 30, é que as escolhas começam a reduzir. Sim. Mas não estou cá, tens filhos? Não. Ainda tens essa vantagem. Não sei se estás numa relação. Estou. Ok, essa reticência aí, antes de dizer estou, é complicado. Tens que logo dizer que sim. Porque depois quando forem a ver, vai dizer, porquê que fizeste essa pausa de 5 mil segundos? Não foram 5 mil segundos. Foi rápido. Não tive que pensar. Estou numa relação. Sim. Agora, não é? Uma boa relação. Ah, agora já estás a acrescentar uma boa relação. Já há algum tempo. É. Ok. Há quantos anos? Só para poder estruturar aqui algumas perguntas, não é? Dez. Dez anos. Dez anos. Exatamente. Sim, sim, olha. Mas uma relação transparente, não transparente? O que é que é uma relação madura? O que é que consideras uma relação madura? Uma relação madura é quando o outro consegue aceitar os defeitos e ainda assim gostar da pessoa, ajudá-la a mudar, ajudar nas escolhas. O que é que consideras? Uma relação madura. Não, isso já disseste, mas os defeitos. Meus ou deles? Tens dito aceitar os defeitos, acredito que seja da tua parte os defeitos e a aceitação da parte dele. Exatamente. Pois. E por que é que tem que ser uniforme as relações nesse sentido, para funcionar? As relações não têm que ser uniformes, têm que ser equilibradas para funcionar. E eu costumo dizer que não é mudar para agradar o outro, mas é adaptar-se a ele. É criar uma ponte, é criar um equilíbrio. É ter alguns objetivos em comum com esta pessoa. Ou, ao menos, se não tiver, criar ao longo da caminhada alguns objetivos em comum. Nesses dez anos, já foste traída? Já. E como é que foi? Eu também não quero entrar em pormenores, mas como é que foi a adaptação dessa traição e a aceitação? A adaptação foi difícil. Por acaso era muito mais nova e menos madura. Não digo que aceitei. Hoje em dia, se acontecer hoje o que aconteceu no passado, acredita que eu já não vou tolerar. Mas até que ponto também é benéfico para ele? Estar numa relação em que tu apanhaste? Não interessa quantas vezes, mas apanhaste uma traição? Estás a rir? Não sei se vais enquadrar exatamente aquilo que eu estou a pensar em dizer. Porquê? Porque vais sempre levar chapada com isso. Deixou a tampa da sanita, se calhar, para cima. É por isso que me traíste cão e aquilo, aquilo. E ele, depois, do que é que eu posso falar? Não pode dizer nada. Não. Acredito que não. É que depois chega a ser desgastante. Manda tanto abaixo aquele homem, porque foi apanhado. Por isso é que eu não sei até que ponto é benéfico para o homem. Depois da traição voltar com aquela mesma. A mulher aceitar a traição... A mulher nunca aceita a traição. Não aceita, sim. Tens razão. Perdoa uma espécie de... Sim. Eu acho que... Perdão. Eu acho que não. A maior parte das mulheres, elas não aceitam a traição. Então, vocês como homens têm que estar atentos aos próximos passos que vão dar. Nós temos que ver num relacionamento se realmente houve concordância. Ok, aceitei aquele fato, mas não vou aceitar os próximos. Entendes? Tem que haver aí uma ponta de equilíbrio. Porque aceitar, acredito que ninguém aceita. Há pessoas que conseguem perdoar mais rápido, com mais facilidade. Há quem não consegue nem seguir. Por isso é que na primeira traição há pessoas que deixam logo. Mas é complicado porque não só ele vai estar constantemente a levar com isso em cima. Não leva. Não leva quando o outro lado já amadureceu o suficiente para também ajudar a pessoa. Porque muitas vezes o homem trai e nem sabe porquê que traiu. Não, não sabemos. Não, eu acho que não. Sabemos. Sabemos que é uma coisa... Há atitudes nossas que são conscientes e há umas que são inconscientes. Tanto que todos nós, como seres humanos, agora vou falar homens e mulheres, todos nós, já fazemos coisas que paramos e pensamos, pô, espera aí. Já traíste? Já. Já, ok. A conversa sincera flui mais rápido. Porque se estivesse aqui a interromper com mentiras, vai-te fatigar o boi. Porque depois para manter... É muito mais difícil manter uma mentira do que dizer a verdade. Porque a mentira tens que estar sempre a moldar conforme a conversa. E tens que estar a pensar como é que vais mentir. O que consideras traição? Os dois. Não digo os dois homem e mulher. Os dois. Deslealdade e infidelidade. Pronto. E quando... O físico e o emocional. Quando isto acontece... É por essa razão. Pelo menos vou falar do meu lado. É pelo lado mais emocional. Porque quando você emocionalmente não consegue estar com o seu parceiro, ou conversar, ou ter uma hora de conversa, ou entender essa pessoa, você vai acabar por ir por seguir outro caminho. O físico. Não tão importante, mas um dos... Porque é o que mais ocorre. A traição hoje é mais física do que... Não palpável. Mas é a que mais machuca. A vossa relação, posso assumir isso, que é pouco ortodoxa, não é? Pouco ortodoxa no sentido de pouco convencional. Não. É uma relação normal como todas as outras? É uma relação... Vocês estão juntos constantemente? Sim. Ou ele está aqui ou ele está no outro lado? Houve uma altura em que houve uma abertura. E nesta abertura nós dois cometemos erros. Entendes? Houve um afastamento. Se eu posso dizer, houve uma separação. Amigável. E cada um foi para o seu caminho. Mas, entretanto, percebemos que não estava a funcionar porque ninguém conseguia ir para o tal caminho. Ou seja, imagina. Ok. Tu fizeste isso. Eu fiz aquilo. E há. Cada um está a seguir um rumo diferente. Mas nesse rumo... Peraí. É mesmo ali que você quer ir? Eu acho que não. É mesmo ali que você quer ir? Também acho que não. Acho que nós queremos ir para a mesma direção mas estamos a nos complicar. Estamos a criar situações em que se calhar não agora mas depois vai ser fatal para aquilo que nós queremos. Vou tentar aqui dissecar um bocadinho essa parte da traição. Certamente ele conseguiu aquilo que queria na traição. Que é aquela gratificação instantânea. A traição da mulher eu costumo dizer que é mais emocional. Que é... Deixa-se ludibriar com palavras bonitas aquilo que ela quer ouvir que se calhar não ouve dentro de casa. Contudo, serão essas palavras bonitas a realidade? Porque se vivermos no mundo da fantasia e queremos acreditar em algo que nós não somos ou não praticamos claramente isso vai acabar por nos dar algum... um boost ao ego. Caímos no erro deitamos com quem não devíamos mas depois de deitar com aquela pessoa que não devíamos. Aquela pessoa proporcionou aquilo que o outro malfeitor, salve-seja consegue proporcionar e está constantemente a proporcionar porque eu vejo muito principalmente com isso não estou a desculpabilizar a traição dele. só que eu vejo que a mulher para se desculpabilizar diz sempre ele emocionalmente era ausente ele não me dava carinho ele não fazia isto aquilo 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 outro ok, e o que é que ele fazia? Que não estás aqui a dizer agora ao falar mal dele. O que é que ele contribuía para a relação? Não, não és tu. Eu estou a dizer quando a mulher trai tenho essa desculpabilização essa desculpa eu digo nesse sentido e eu nem o conheço sequer estou só a falar especulativamente de uma forma abrangente para todos os outros homens porque ainda hoje estive a falar com com um potencial convidado e ele disse que proporcionou tudo aquilo que ele acredita que um homem deve proporcionar a uma mulher e no entanto a mulher estava num âmbito muito jet set querer aparecer falar com as amigas sair com as amigas e etc e agora vão-se divorciar. Parte da nossa imaturidade feminina vem por influência vai parecer estúpido o que eu vou dizer mas a maior parte das mulheres acaba por cair no erro da traição por influência por influência nos ambientes nas amizades por influência ela às vezes não está predisposta a trair mas está predisposta a estar em lugares ou situações que a levam a trair é assim que funciona não tem tem muito a ver com o lado emocional sim nós já sabemos que a mulher é levada pelo que houve mas também é uma decisão nossa trair ou não quando temos os pés bem assentos na terra todos nós mulheres homens decidimos se vamos trair ou não vamos trair na verdade é uma escolha que nós tomamos mesmo antes de ir ao ato nós já escolhemos trair quando você já pensou já analisou já idealizou você já fez uma escolha o ato é só a consumação daquilo tudo que já foi pensado daquilo tudo que já foi vivido de toda aquela situação que já foi criada por exemplo eu vou sair vou a uma festa ou a alguns lugares que não vou com o meu parceiro mas eu sei que lá é uma festa que vai ter amigos dos amigos das amigas pessoas que se calhar podem me interessar ou não mas se eu não estou predisposta a fazer aquele lugar não vai ser nada para mim vai ser simplesmente uma festa mas se eu estou predisposta ou se eu já planeei ou se eu já ouvi olha tem aquele amigo que eu quero apresentar olha a festa vai ser muito boa tem fulano vai estar a cicrana olha lá tens que ir assim vestida o ideal é então essa série de situações essa série de troca de ideias com as amigas mesmo que seja um ambiente familiar às vezes as pessoas mais próximas a nós é que têm a capacidade de nos influenciar mais então isto nos leva até a consumação do ato até a traição então e aquela conversa de carente estou carente estou carente estou carente carente estamos todos o homem é um ser carente a mulher é carente os animais estão constantemente carentes porque é que não há tanta devoção em querer saber porque é que o homem é carente ou está carente porque vê-la como uma vertente feminina a mulher é que tem carência o homem não tem que ter carência é o feminismo o feminismo nos leva a crer que por ser homem tem que continuar não pode chorar tem que continuar com aquele ar duro tem que ser homem por isso a maior parte dos homens tem dificuldade em mostrar fraqueza tu agora explicaste e digo-te já explicaste de uma forma bastante pertinente e realística porque a maior parte das mulheres já sabes o que é que vão dizer o homem não sei se já viste um trecho meu das perguntas que eu faço nas ruas que eu perguntei o que é que leva uma mulher eu ia responder-te com esta questão ela disse que porque a senhora diz que porque os homens são mulherinhos enquanto eu estou em casa a cozinhar ele vai sair com outra não é só estar em casa a cozinhar você tem que conhecer o seu parceiro e saber o que é que ele precisa o que é que ele gosta às vezes ele nem quer que você cozinhe às vezes ele quer que você sei lá passa a mão na cabeça dele conversa pergunta como é que foi o trabalho às vezes ele quer que você faça outra coisa nós nos idealizamos muito que nós crescemos incutida que a mulher tem que saber cozinhar lavar esfregar limpar as paredes mas não nos ensinam a cuidar do marido a dizer olha o homem você também tem que passar ninguém nos fala que nós temos que ser sexys por nossos parceiros ninguém nos ensina eu depois depois de crescer eu percebi ok eu afinal posso contratar uma empregada para limpar a casa para ter mais tempo de cuidar do meu namorado do meu marido eu afinal posso criar situações em que deixa ele mais relaxado não está constantemente preocupado com as paredes que vão cair obviamente que a nossa casa tem que estar limpa e arrumada isso é óbvio mas por outro lado tem que ter tempo de cuidar do parceiro o que é que leva esse foi um dos trechos o outro trecho foi eu perguntei o que é que leva um homem a trair ela diz que é falta de caráter não sei se esquece de ver esse trecho nesse caso temos os dois falta de caráter não mas tu tinhas que ver esse trecho em que ela virou-se e eu perguntei o que é que leva um eu posso colocar aqui mas eu vou querer ouvir outra vez não eu não vou pôr a senhora abaixinha senhora não vou-te colocar a outra que é é mais jovem é jovem sim da afro eu sei é esta mesmo que eu quero ouvir porque ela disse algo muito engraçado não disse que o homem era falta de caráter e que a mulher falta de afeto e carinho nesse caso o homem não tem falta de afeto e carinho atenção que eu não estou aqui para nos pôr abaixo não é este o meu objetivo mas esse conceito onde é que ela está comigo não é que isso foi um dos primeiros está aqui deixa eu ver se tenho aqui isto ligado com som falta de caráter o que é que leva um homem a ter aí falta de carinho e atenção obrigado o que é que leva um homem a ter aí isto já está com dois mil dois mil dois mil visualizações eu posso ajudar a responder essa pergunta mas não responder vou responder no geral o que leva um homem ou uma mulher a trair é escolha porque eu num relacionamento eu posso estar mal ele pode estar a me tratar super mal traí-lo é uma escolha minha eu posso simplesmente deixar aquele relacionamento que não me está a fazer bem tanto o homem como a mulher e seguir a minha vida por isso a traição é uma escolha e se tiverem filhos escolha tiverem filhos se forem casados se não forem casados se forem namorados se não forem namorados se forem por exemplo há pessoas que dizem estou a ficar com a fulana estou a ficar com o fulano escolhas eu queria pôr aqui um trecho que eu publiquei hoje podia que sair este episódio já não vai estar é um conterrâneo teu o grande problema das mulheres é querer encontrar num homem num homem só todos os homens num homem só o grande problema é que querem um homem rico um homem sarado um homem bonito um homem com dinheiro um homem que cheira bem um homem formado um homem que tem um bom emprego ou tem empresa um homem com bom carro um homem que sabe falar um homem com retórica um homem que tem semântica um homem com qualidades filantrópicas um homem que impressiona as mulheres ela também quer aparecer com o homem depois quando as coisas baterem por torno que é gravado porque o homem é chulo não era aquilo que eu pensei um homem que é bom na cama um homem com pênis grosso vocês querem o problema é que o vosso pensamento é ilusório vocês tudo as mulheres são autênticas crianças porque elas plantam uma imaginação dentro da cabeça que cometem grandes erros na vida delas depois só choram por isso é que 75 85% das meninas hoje voltaram pra casa dos pais e hoje estão solteiras tipo no quilama tem mais de 50 55% das mulheres no quilama são solteiras e com filho por causa de buscarem qualidades que elas não possuem como é que você vai exigir qualidades nos outros que você não possui quer um homem com carro você não tem carro quer um homem com casa você não tem casa quer um homem que ganha bem você não ganha bem quer um homem rico você não é rica quer um homem que cheira bem você também não cheira bem é complicado ajudando aqui o meu conterrâneo camarada eu não estou aqui para defender as mulheres ou os homens eu estou aqui para dar a minha opinião na verdade o que as mulheres querem é um homem as mulheres querem um homem e como tem que ser esse homem no meu ponto de vista quando eu quero um homem não interessa se ele tem carro se ele tem casa se ele tem Y se ele tem B se ele tem C se ele lava se ele é isso se ele é alto se ele é baixo se ele tem pênis grande se ele tem pênis médio quando eu digo que eu quero um homem eu quero um homem não estagnado eu ouvi uma entrevista sua em que alguém dizia que tua, tua tua dá-me por tu por favor está bem eu ouvi uma entrevista tua em que perguntavas a alguém se namoraria alguém que trabalha no McDonald's eu vou já explicar eu namoraria alguém para responder a este senhor meu conterrâneo eu namoraria alguém que trabalha no McDonald's mas eu não namoraria alguém que queira continuar a trabalhar no McDonald's por 20, 30, 40 anos eu namoraria alguém que tivesse uma profissão que nós consideramos não tão alta mas que faça aquilo que ele gosta porque todas as pessoas que eu conheço que façam as coisas com amor eles são muito bons naqueles que fazem estão felizes e gostam e amam mas eu não namoraria alguém que não queira evoluir eu não namoraria a um homem estático parado que não queira crescer que pensa estou aqui e quero estar aqui para o resto da vida eu acho que um dos nossos problemas como mulher às vezes nós não soubemos dizer ah quero um homem com carro com casa às vezes não é isso às vezes a única coisa que eu quero é um homem e que este não seja estático um homem que não estudou amém mas que queira estudar um homem que não trabalha amém mas que queira trabalhar um homem que não tem não é muito primado apegado à matéria não é cheiroso amém mas vai vai querer ser cheiroso que num relacionamento é dar e receber é um mútuo acordo é um contrato em que as pessoas olha eu gosto até disso olha eu não gosto disso imagina o meu namorado tem alergias não aguenta todo tipo de cheiro eu não posso usar qualquer perfume agora eu vou deixar o meu namorado por esta situação o que ele também quis daqui levantar é relativamente ao facto de exigir essas essas ambições que tu agora mencionaste mas não ter elas próprias também intrínsecas na mulher que exige isso dos homens exatamente porque tens muitas mulheres que exigem um homem que seja proativo na sua própria vida que queira se ingrar das várias vertentes que tu mencionaste aí mas ela própria também está no buraco nesta questão é irreversível eu estou aqui a falar para os dois quando eu digo quando eu quero um homem estou a falar do lado meu feminino porque eu quero um homem nestes aspectos que queira evoluir que não seja um homem estático que queira aprender que goste que tenha sonhos porque uma pessoa que não tem sonhos que não tem planos que não tem projetos como é consegues diferenciar os sonhos de simplesmente ilusão ilusão não passa de imaginação porque quando a gente tem sonhos no dia a dia como é que tu consegues estupar isso? no homem como é que sabes que ele tem sonhos eu não sou muito apologista dessa palavra sonhos incorporar na vida de um homem adulto são mais de objetivos porque tu quando estás no local de trabalho não dizes olha nosso sonho para esta semana pronto troquei as palavras não não é o meu vernáculo não estou dizendo o meu eu digo sonhos às vezes porque digo amém também porque eu sou uma pessoa muito espiritual e às vezes vou nestas palavras que não são não são tão objetivas pronto eu vou seguir com sonhos uma pessoa que tem sonhos e de uma pessoa que tem ilusões uma pessoa que tem ilusões ela acorda falando uma pessoa que tem sonhos ela acorda fazendo nem que for uma porcentagem ínfima para traçar cada passo do seu objetivo por exemplo eu quero amanhã ter uma grande empresa de cosmético por exemplo ele não acorda já sendo empresário ele pode ter um trabalho com salário mínimo mas a cada dia fazer pequenas coisas que vão levar àquele objetivo àquele sonho entende? agora as ilusões começam quando a pessoa fala 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 dali não passa dali porque há muita gente diz que eu trabalho muito mas o trabalho muito para ele é o que? é estar 90% do dia ao telefone sem alguma produtividade o trabalhar muito é o que para algumas pessoas? o fazer muito porque há pessoas que só falam e não conseguem sair daquele lugar porque estão constantemente a esbanjar palavras eu posso eu isso eu aquilo mas não dão passos que os levam a uma determinada direção não fazem escolhas na tua opinião no mundo paralelo não é este que tu vives nesta realidade que tu vives preferias ser namorada de um homem infiel mas objetivo na vida ou no homem leal mas pouco objetivo difícil na minha opinião eu não sei qual deles é o mais difícil de mudar ou de tentar mudar sim porque isso é outra particularidade inerente à mulher infelizmente de pegar qualquer homem independentemente se apaixonou pelo homem da forma que ele é tem sempre aquela cópia ali no background da cabeça dela a dizer eu vou mudar ele eu vou mudar mas apaixonar-se por ele assim não mas vou mudar a mesma porque eu quero moldá-lo conforme aquilo que eu acho que ele merece nós não temos a capacidade de mudar as pessoas nós temos a capacidade de influenciá-las a uma as pessoas conseguem outras não aqui concordo contigo em alguns aspectos tenho concordado contigo mas aqui concordo contigo para justificar justificar não eu não respondi a tua pergunta não mas deixa-me só introduzir aqui fazer aqui uma pequena adenda relativamente aos homens serem fiéis na minha perspectiva como homem não só ele tem que ser produtivo tem que ter frutos da sua produção exatamente mas como ele tem que estar consciente de si próprio só assim é que ele não vai ser infiel só assim é que ele vai procurar o que é o melhor para ele porque a falta de produtividade vai-te fazer o que? ver gajos no instagram é aliciante etc só que o problema é que é bom dizer a esses gajos eu costumo dizer que infidelidade é um jogo para homem com dinheiro não justifica a infidelidade não é justificável mas homem que tem recursos pode fazer esse tipo de coisas homem que não tem recursos não deve aventurar nesse tipo de brincadeiras porque só estás a destruir lares estás a destruir a mesma sendo homem rico com várias mulheres e engravidar várias mulheres contudo é mais plausível e há mais aceitação salvo se seja aceitação das mulheres quando o homem tem dinheiro agora não tens dinheiro a única coisa que trouxeste ainda para mais na casa dela foi a playstation estás à espera de respeito eu digo isso porque a mulher não consegue respeitar o homem quando o homem vai viver com ela por mais que o ame e isso é lixado porque a mulher é capaz de amar alguém mas não respeitá-lo porque nós crescemos com a ideia de que o homem é o cabeça de casa e tem que sair para trabalhar e crescemos nos deparamos com uma realidade completamente diferente e é um lado mais eu conheço mulheres que os homens vivem em casa delas respeitam os maridos assim como também conheço mulheres que os homens vivem à custa delas e elas não respeitam parte de uma educação que nós recebemos crescemos nós vivemos uma realidade diferente completamente diferente mas que o homem também pode dar um empurraluzinho para mudar isso mas a questão aqui é que a educação que é condenada e demonizada é de antigamente a nossa padronizada até agora não mudou sim mas a questão é que apesar de ser colocado no pedestal aquilo que um homem deve ser criticam ao mesmo esse tipo de homem por ser machista mas esse homem sabia que tinha uma responsabilidade para com a família tu não podes querer um homem à antiga com os valores modernos é complicado juntá-los exatamente é complicado por mais que tentamos é complicado juntá-los porque homem trabalhador que batalha trabalha constantemente está por aí uns 3% também não o vês não o vês no Instagram exatamente e ninguém consegue entender isso tu dificilmente vais ver um homem eu costumo chamá-los antissocial sim eles os homens normalmente que trabalham bastante porque não tem tempo não tem tempo a não ser que aquele homem trabalhe com aquilo a não ser que aquilo seja uma fonte de trabalho por exemplo um homem que hoje trabalha a organização de eventos e uma coisa eu posso dizer que a maior parte dessas raparigas bonitas que a malta que esses jovens jovens sim posso-te incluir também a maior parte dessas raparigas todas bonitas no Instagram que recebem mil e uma likes mil e um likes e comentários e etc eu posso-vos dizer que o namorado não comenta nem gosta das fotos nem segue não concorda por acaso não concorda não segue bloqueia desbloqueia sai dali não usa e são os outros afins mas eu estou a falar no geral as outras mas porquê porque se ela tem este se ela está nesse clube dos namorados que são batilhadores e lutam pelos seus objetivos ele não está na internet ele não tem tempo diz que está na internet ele usa o seu tempo para trabalhar e também quer fazer vê-la isso a vida é muito mais do que redes sociais e tudo mais mas ele gosta da pessoa e tenta arranjar aí uma fonte de equilíbrio não segue trabalhas? sim faz o que? clínica cirúrgica estética boa não tenho nenhuma cirurgia atenção não percebi? não tenho nenhuma cirurgia mas trabalho não tenho se estás a dizer isso é porque ah é verdade esqueci para quem não sabe Laurini Lauriani Lauriani Andréia é o meu segundo nome se quiseres me tratar por Andréia mas certamente gostas mais do Lauriani em mim diferente os dois são meus sim Lauriani mas Lauriani para quem não sabe eu não vou colocar aqui porque existe direitos de autor e vou logo dar taxada aí para quem não sabe podem pesquisar o como é que é? o videoclipe do C4 Pedro e Anselmo Ralf que é perigosa pesquisem no Youtube podem ver os atributos os atributos porque aqui estão a ver o intelecto como é óbvio e é uma mulher bastante inteligente mas se quiserem ver os atributos físicos podem ir ao Youtube já estão no Youtube para estarem a ver este episódio e pesquisem pelo C4 Pedro e já devem ter visto já tem o que? 4 anos aquilo? 3 2019 3 anos exato do C4 Pedro e Anselmo Ralf é um hobby que por acaso o meu namorado detestava mas eu amo fazer videoclipes gravações é uma coisa como o ginásio que eu também gosto é um hobby e ganho sempre mais um extra eu já tive aqui uma moça por acaso e ela ficou um bocadinho defensiva ficou um bocadinho defensiva porque eu coloquei algumas questões que ela se calhar pensou que eu estava a julgar eu não estava a julgar eu simplesmente estava a colocar em cima da mesa a mentalidade o mindset do homem dificilmente um homem vai querer aceitar ou assumir uma mulher que está nesse meio por isso eu tive que largar ou isto deu-me a escolher e eu pensei o que é que é mais importante para mim ok queres um dinheirinho extra arranjamos uma outra coisa para fazeres pois aquele foi a última vez que eu também fiz um videoclipe queres algum dinheiro extra arranjamos algumas coisas para fazer para tu fazeres que gostes vai fazer mais um curso vai fazer mais uma formação mas atenção impulsionou eu disse peraí eu gosto muito disso mas atenção ele também está me a dar uma oportunidade ou seja está me a dar está me a tirar algo mas também está me a dar algo que para agora para mim eu posso achar que não é melhor que isto mas lá à frente eu vou perceber que se calhar sim existem várias formas de você convencer o seu parceiro ou a sua parceira não a deixar de fazer aquilo que gosta mas para isso a mulher tem que ser submissa submissão eu sei que dói muito principalmente a mulher africana ouvir essa palavra mas para um relacionamento funcionar tem que existir submissão tem existe bastante no homem só que não é concentrada o que incomoda mais é quando é cobrada na mulher essa submissão exatamente porque numa discussão o homem perde sempre e quando perde é porque desiste existe uma submissão dele mas agora a mulher pediu uma desculpa que parte também um pouco de uma submissão de ter criado uma discussão se calhar ela própria estava errada já não existe e claramente já deu para ver mas eu já tinha topado eu faço alguns chamam de julgamento eu não considero julgamento eu simplesmente faço uma análise de padrão certamente o teu namorado tem algumas posses porque quando eu disse que homem com dinheiro tem direito a fazer isso e a mulher com isso entortaste a cara eu leio mais a expressão corporal do concretamente às vezes o que eu disse vou mudar a cara eu não concordando contigo só que há duas coisas ali que eu não terminei de falar entortando a cara eu disse nos meus pensamentos eu disse não calma aí com posses sem posses ninguém tem o direito de fazer isso eu frisa isso frisa que não devem fazer exatamente mas o não dever não quer dizer o não poder mas fazem mas fazem porque têm recursos para isso porque homem que não tem recursos só tem garganta mas garganta infelizmente para muitos dura até algum tempo exatamente depois vai logo é ali a garganta eu digo isso porque na minha altura de cowboy eu tinha uma boa garganta só que é de sol de pouca dura não dura muito tempo porquê? porque a mulher infelizmente ou felizmente mas acho que é a natureza feminina e nós vemos mesmo se estivemos a fazer uma comparação com o mundo animal o mundo animal supostamente os leões e os tigres mais fracos estariam nas redes sociais a criticar os leões fortes exatamente a dizer que as mulheres só querem os leões fortes e que os gajos que não são fortes também merecem amor eu gosto do leão forte eu prefiro um leão forte a questão é estás a ver é isso eu tento fortalecer se calhar um pouco a mente das pessoas tanto do homem como da mulher só que também responsabilizar a mulher que nem todas têm que ter aquele homem fascinante maravilhoso porque esse homem fascinante maravilhoso que todas querem vão ter que partilhar porque como tu disseste e disseste muito bem é uma pequena porcentagem e essa pequena porcentagem terá que ser dividida eu opto por não o fazer certamente será não eu opto por não fazer porquê porque eu não vejo nenhum lucro nisso satisfação instantânea não me gratifica minimamente porque agora vai-me satisfazer ok tá bom mas o que é que eu tirei daqui perdi um pouco da minha imagem acho que se for preciso a situação nem foi das melhores tem uma coisa que eu gostaria de dizer aos homens que a vossa imagem nesta situação também fica manchada porque para meninas muito novas são capazes de não perceber isso mas quando você já não digo idade mas quando você amadurece você percebe que aquele homem que também é muito dado é muito para lá todas conhecem todas sabem todos também não é muito valorizado por nós por nós digo por mulheres maduras também não mas infelizmente essas mulheres maduras já passaram no carrossel dele simplesmente só ficaram mais velhas e não querem mais nada com eles exatamente e a raiva dos homens é essa porquê? porque desperdiçam grandes oportunidades ou? não as mulheres eles na mente de alguns homens desperdiçam os 20 anos que é o pico da beleza feminina da mulher que está com aquele corpo pronto isso naturalmente porque se treinar obviamente consegue-se ter alguma coisa mas dos 20 aos 30 consegue ter aquele corpo aquela beleza porque a mulher guia-se muito pela beleza e é o que atrai tu disseste que os homens é a primeira é a primeira coisa que os homens veem a mulher conquista-se pelos ouvidos os homens pelos olhos a pessoa que nunca me viu diz eu acho-te muito inteligente peraí você nunca teve nem 5 segundos você nunca ouviu a minha voz não a primeira coisa tanto para o homem para a mulher é a imagem o homem pode até não ser muito bonito mas aquela imagem dele vai se transformando aos ouvidos dela sim mas sabes que a maior parte dos olhos o homem é mesmo o homem viu uau é aquilo e depois lá se vê a questão aqui é que muitos dos homens vêm-se obrigados a mentir para conseguir alguma coisa a maior parte vou dizer 99,9 quantos novos tiver a possibilidade de colocar coloquei bastante 9,9 99,9 vários novos pronto é isso e quem quem se garante e quando digo que se garantir não é do lábia quem se garante da sua própria imagem daquilo que é claro que chega e eu digo-te uma coisa novamente frisar nos meus tempos de cowboy houve situações em que eu próprio mesmo para não ter um vínculo com a rapariga e não tendo ninguém eu dizia que tinha uma namorada sim porque havia logo aquela aquela margem de stop vamos ver estamos aqui temos aqui este lance e acabou e mas isso não impede a mulher de continuar querendo é isso é que depois tentei dizer a várias pessoas que não precisam de mentir mas aí está eu sou eu sim eu não sou outras pessoas mas aí está ao menos tens a vantagem de dizer a verdade a alguém por mais que não seja o ideal de mulher que tu querias dizer a verdade e conseguir algo pá mas ao menos tens alguém que aceita a merda da pessoa que tu és a mentira é um dos fatores que faz com que as coisas não andem para frente porque os dois sabem que estão-se a mentir mas vão se enrolando e depois fica aquela situação ai te descobri não descobriste você sabia você não descobriu nada você sabia tanto que eu vivi uma situação em que estive com alguém e pronto essa pessoa era casada e tudo mais e eu descobri eu não sei se aquilo me chocou eu parece que fiquei anestesiada não consegui mais ter ação ou reação e até hoje eu me pergunto porque é que mentiu se eu até queria ficar com ele eu ia ficar na mesma foi uma coisa que eu me perguntei porque é que mentiu porque é que mentem porque você tem que me dar a escolher porque sabe quem fica mal eu é que fico mal porque nunca vão culpar a ele eu sempre é que sou a solteira que andou atrás ninguém ninguém vai para o lado masculino perguntar e na verdade o lado masculino nunca vai dizer que ele é que correu atrás que ele é que criste que ele é que foi ele dá sempre toma uma posição de desprotegido que eu estava aqui sozinha caladinho elas é que vêm eu já ouvi isso de homens elas é que vêm eu perguntei ao meu pai mas como é que engravidaste a minha mãe e uma amiga dela ah elas andavam atrás de um gajo olha pai naquela altura era complicado muita oferta então eles tomam sempre uma posição defensiva não desconsidero com isso também não estou a desculpabilizar o teu pai mas ainda para mais na época ele disse mesmo havia muita muita procura sei lá cometi um erro mas ela admitiu ele nunca ela admitiu cometi um erro havia muita procura depois eu cresci e percebi que realmente quando o homem tem aquela posição ou está estável é de uma boa família então a procura também faz com que um homem a escolher às vezes é muito atrapalhado você tem que o ajudar eu já disse eu já percebi isso eu já disse várias vezes que tu coloca as duas mulheres desculpa ele cortar coloca as duas mulheres ele pode ficar com as duas porque não consegue escolher está meio confuso então uma dessas tem que ajudá-lo a escolher o homem é confuso nas suas escolhas vê qualidades aqui vê qualidades ali sim vocês são confusos não vais concordar comigo mas eu percebi que há uma quando há muita oferta e vocês têm dificuldades de escolher uma parceira tenham não tenham bastante acredito que não ou por influência ou pela por muita quantidade de oferta ou por por outros fatores que eu talvez desconheça mas vocês têm alguma dificuldade em escolher uma parceira eu às vezes tenho que ajudar e pergunto então o que é que você quer? eu posso eu posso tentar racionalizar isso da melhor forma possível agradecido no meu caso mas o meu caso é caso excepcional não é? mas no meu caso é simplesmente o tipo de mulher que é porque sexo nós queremos de todas a relação queremos de uma só uma que nos faculte aquilo que nós precisamos concretamente falando não dos vagabundos mas falando de outros homens que têm essa demanda toda eu acho que isso enaltece o ego deles estarem a saltar possa possa porque aquela tem uma particularidade que eles gostam vão para outra que também tem uma particularidade não muito diferente das mulheres vão para outra que também têm tipo e como eles têm o simples poder de ter mulheres atrás eles não querem perder essa dopamina querem estar constantemente a receber isso e como qualquer outra droga nós precisamos dessa dose e vai aumentando a dose que é mais mulheres e eu acho que nesse contexto deixa talvez o homem indeciso porque ele não consegue ver verdadeiramente o valor de uma companheira só vê o valor do físico ou do que cada uma consegue proporcionar já na na vertente da mulher eu vejo que ela brinca com esses próprios homens mas envolve-se com o que menos tem recursos que ela gosta porque esses recursos ela vai retirar dos outros os outros todos e deita-se com o pé descalço é maioritariamente é assim quando digo pé descalço salvo seis mas pronto o que não tem recursos por exemplo tem um que se chama almoço tem outro que se chama jantar outro pequeno almoço lanche nem preciso de silêncio agora indo para outra vertente outro que é viagem outro que é passe outro que é luz mas o que realmente ela gosta é companheiro supostamente ou por que não puxar uma cadeira sentar com esse que ela gosta ou ela própria tentar se ajudar em alguma coisa para ver o que é que podem mudar aí transformar isso numa fonte de equilíbrio porque eu conheço casais que o homem não teve nada e mulheres que tiveram a possibilidade de ter outros homens e que conseguiram daquele pouco evoluir para uma dimensão maior mas os dois juntos por isso é que eu costumo dizer a vida que se leva que o homem leva que a mulher leva é tudo uma escolha você escolhe estar com o da viagem com o do passe você escolhe e você também escolhe estar com aquele que não tem nada é tudo uma escolha nós escolhemos porque não só estar com aquele que você diz que ama mas aquele que você ama não tem as viagens não tem o passe não tem as contas pagas você tem que equilibrar ou você ama o amor ou você ama o dinheiro mas essa ideologia toda proporcionar sim essa mentalidade toda que ela tem sobre esses todos se ela cortar recai toda essa responsabilidade para cima do que não tem nada e pode a relação funcionar ou simplesmente terminar por causa de uma frustração mas a probabilidade de funcionar é muito pouca é muito ínfimo mas funciona só aquele ínfimo de porcentagem de você querer funciona e também se esse homem que não tem nada for uma pessoa estagnada pior já alguma vez estiveste com um homem que ganhasse o ordenado mínimo nos últimos anos mas pronto falando da pausa que vocês deram não, não, não vou responder a tua questão já e foi a pessoa que mais ajudou-me não eu descobri que não tinha tanto mas dava-me tudo microfone não tinha tanto e essa pessoa que não tem tantas vezes pode te dar tudo no tempo dele dava-te mais do seu tempo imagina a pessoa que tem pode dar todo o ordenado mínimo para ti mas porque quer te ver bem isto pode acontecer isso acontece e ele dava o ordenado? dava não é o ordenado mínimo obviamente em Portugal mas dava foi uma das pessoas que mais ajudou-me vocês vinham juntos? literalmente digo que nos três anos sim e fazias o que na altura? estudava ele dava-te o ordenado? eu digo eu digo sim porque ele gastava tudo comigo eu não tinha noção ele é que trabalhava eu só estava a estudar era adolescente eu posso dizer que ele dava-me o suficiente que hoje eu vejo que dava-me muito hoje eu consigo perceber não tendo noção que ele dava a mim tudo ou que eu acho que é tudo hoje dava-me o seu tempo se ele tivesse 50 50 era comigo se tivesse 100 100 era tudo comigo estou a falar desde passeios tudo ele podia juntar 3 meses para fazermos uma viagem para me levar para lanchar num bom lugar então a partir daí os relacionamentos que eu tive a seguir foi um bocadinho com déficit porque eu carregava aquela imagem de relacionamento ok o fulano nem tinha dinheiro mas fazia isso por mim mas isso eu a pensar e eu não aceitava menos daquilo que eu recebia e quando digo menos não estou a falar só de matéria quando digo menos estou a falar mesmo da forma como o homem trata a mulher eu não aceitava menos que aquilo não aceitava e era complicado adaptar-se a outras pessoas que vêm com outro tipo de mentalidade e educação eu começava logo um relacionamento já a ver defeitos eu começava logo a olhar estranho olhar para o lado peraí comparava o fulano não me tratava assim isso eu na minha mente e eu disse não não vou querer isso então nunca fui tratada assim de certa forma levavas bagagem sim todos nós levamos de uma forma consciente ou inconsciente todos nós trazemos relacionamentos passados e fazemos comparação com o que nós estamos a viver agora peraí se calhar se eu tivesse com fulano isso não estaria a acontecer fazemos isso fazemos uma retrospectiva pelo menos pessoas que pensam que são objetivas que têm consciência elas vão buscar memórias aliás nós seres humanos vivemos disso para muitas vezes ativar o que estamos a viver agora peraí da impressão que estamos a ter um déjà vu mas às vezes vamos buscar mensagens ou coisas que vivemos no passado comparando com o que estamos a viver atualmente e isso às vezes acaba por ajudar ou não porque trazer memórias de relacionamentos passados para o que você está a viver agora eu particularmente posso dizer isso porque eu sou muito de memórias se eu tiver por exemplo a namorar com alguém a distância vou querer olhar todas as fotos deles saber tudo sobre ele eu alimento assim o meu relacionamento se a pessoa não estiver por perto pode não saber mas eu estou a alimentar alimento assim dessa forma ou com memórias com a forma da pessoa de ser e faço muitas comparações é uma coisa que eu estou a tentar comigo mesma mudar disse para mim que aqui é uma pessoa tanto que cada pessoa tem o seu nome somos todos iguais e todos diferentes nós somos todos iguais pelos nossos órgãos corpóreos mas somos todos diferentes pela nossa cultura pelo lugar onde viemos os nossos pais como é que se chama a tua mãe por exemplo tem o mesmo nome que quase todas as mães Maria coincidentemente eu sabia que a tua mãe se chamava Maria mas tem mais um nome a seguir nunca é só Maria Rosa a minha Rosa Maria não pode ser coincidência a toda a minha Rosa Maria a minha Rosa Maria Rosa Maria a minha também Rosa Maria então mas todos nós viemos de uma tem o mesmo nome mas não sou a mesma mãe com certeza porque não somos irmãos Guinness Guinness exatamente elas nos educaram de formas diferentes nós viemos de lugares diferentes nós viemos de culturas diferentes independentemente de sermos do mesmo país ou não nós viemos alguma coisa nos diferenciou ali é a nossa cultura a nossa educação isso faz com que influencie no que nós somos hoje também aprecio tudo aquilo que disseste e realmente foi uma uma boa adição aqui à conversa porém vamos recuar um bocadinho só vamos só voltar ali no ano não achas que esse teu namorado estragou-te e prejudicou-se acho já lhe disse individuou-se como há muitos individam-se porque verdade seja dita tinhas quantos anos? 17 ok e já estavas desenvolvida na mulher que estás hoje ou pronto eras mais magrinha eu não digo que ele estragou-me era anglano? é era escuro? não mulato? yes ok porque também a verdade seja dita eu sei que muitos vão me atacar agora há muito brada que pronto que é ligeiramente só mais escuro fica muito emocionado com algumas mulheres e são capazes de endividarem-se para poder manter aquela mulher não neste caso no caso dele era mesmo educação é mesmo uma pessoa muito educada eu hoje percebo que aquilo era educação não era uma coisa que fazia para me impressionar não eu até via o mais como meu educador mas era mais educação era forma de tratar não era luxos mas era modo e qualidade de vida ou seja tu podes ver pessoas que ganham muito bem mas que não tratam bem as suas mulheres que não dão o devido valor que não não impulsionam porque querem criar uma certa dependência essa tem que estar ali e existem parceiros que querem que você evolua não você não tem que estar aqui acho que devias fazer mais por ti podemos chamar isso dependência ou independência? um homem que não dependência não se torna facilitador dos maus hábitos porque eu acredito que isso seja na minha opinião eu acredito que isso seja facilitador dos maus hábitos porque se eu tenho que estar a dividir o meu dízimo e tu não estás a fazer absolutamente nada a não ser que dá-me afeto e a vertente sexual eu não acredito que essa relação seja seja em dois e sim monoafetiva desculpa-lhe cortar imagina que estás desculpa desculpa mas o que é que estás a tratar por você? eu até agora não percebi meu é uma aula que eu tive de língua portuguesa há muitos anos eu depois te explico eu vou ter que interromper o que estavas a dizer para que não me mal interpretes estou a falar para homens dirigido a um homem ou uma mulher assim como a uma mulher dirigida a um homem eu estou a dizer que estando num relacionamento imagina que nós estejamos desnivelados que você já estudou ela não estudou não quer dizer que você quer pagar ou tem que pagar a faculdade dela o que eu estou a dizer é que você tem que motivá-la a ir às escolas para fazer faculdade não que você tenha que pagar não sei se me estás a perceber estou a perceber mas tu tens que entender aqui uma coisa a diferença do homem para a mulher é que o homem é capaz de apaixonar-se por uma empregada de limpezas exatamente a mulher não é capaz de apaixonar-se nem pelo operador da caixa é operador da caixa é capaz eu estou a pôr na terceira pessoa é capaz tu vais ao McDonald's lembras-te da cara do último gajo que te atendeu não vale a pena não te lembras é mais nem sinta aí está mas ele está à tua frente mas ele está à tua frente se eu sou comprometida eu vou para o McDonald's para o bar não vou lá para ver gajo não, não, não eu entendi o que estás a dizer referiste a educação sim um rapaz bem educado vai transparecer isso no atendimento e isso vai ficar na tua lembrança exatamente mas tu nem sequer lembraste disso eu quando referi ao bacana não referi a aparência física referi a um impacto que ele deixou um homem capaz de ver uma empregada de limpeza como já estivemos a falar aqui visualmente vai se sentir atraído para aquela empregada de limpeza já a mulher não o que nós falamos no início é o que o homem vê é a primeira coisa então não é o cargo que a pessoa ocupa é aquilo o homem tem mesmo o homem tem mesmo aquela capacidade pronto e acho que também isso é algo que tem andado eu vou dizer que as mulheres também têm esta capacidade ou provável muito provável têm esse rapaz tinhas 17 anos estás com 28 o último bacana que tu andaste foi esse 17 anos em 10 anos nunca mais te envolveste com um bacana coordenado mínimo como é que eu vou dizer isso não é uma questão de ser as coisas simplesmente simplesmente acontecem depois dele se o bacano que eu conhecesse fosse do ordenado mínimo e estaria feliz na mesma se eu gostasse da pessoa não se calhar já nem estaria mas sim estaria não podes falar por mim agora veio por não sei se posso dizer pronto as pessoas conhecem-se ou vão se conhecendo ao longo do tempo conheci outra pessoa apaixonei-me estou com ela estou feliz e para mim isto é que importa agora se vem do ordenado mínimo se não vem do ordenado mínimo eu costumo dizer a vida não é uma linha reta mesmo a pessoa que tem algum poder financeiro hoje amanhã não vai ter pode não ter então eu não posso me basear quando não tiver vai deixar ter a mulher que tem depende da mulher que ele escolheu sim a maior parte das mulheres deixam os homens quando perdem poder financeiro sim o relacionamento quando é baseado em interesses financeiros ele acaba ele termina ele simplesmente não singra sim é verdade tirando a parte a vertente de capital realmente sou de mim existem muitas mulheres que são impulsionadoras de homens de sucesso pegaram um homem quando não tinha nada e hoje estão bem ok não vais te referir dessas mulheres não queres opinar sobre elas não vais dizer que existem mulheres que impulsionam homens a serem melhores também dá-me um exemplo existe dá-me um exemplo a minha irmã impulsionou a que ponto ela fazia o que e ele fazia o que os dois não trabalhavam na altura mas ela começou a trabalhar primeiro ela começou a singrar primeiro e ela ainda assim continuou com aquele namoradinho dela então até hoje ela faz o que até gestora de recursos humanos e eu gestora de recursos humanos também ok e a dizer os cargos por isso é que eu parei acho porquê porque agora ele é diretor de recursos humanos também os dois estão na mesma linha e estão trabalhando na mesma empresa não empresas diferentes mas eu quando olho para o que eu vi do relacionamento deles porque na altura era muito mais nova hoje eu consigo perceber que sim existem mulheres que aceitam como se há de zero existem mulheres que aceitam se apaixonar pelo que a pessoa é não pelo que a pessoa tem existem mulheres que existem porquê que não podem existir existir mas tens que entender uma ínfima quantidade mas existem ah ok sim eu não estou a dizer que somos muitas não ou que eu faço parte dessas mulheres não ah ok porque disseste somos já te soltaste lá para essa caixa não a ideia aqui não é falar de mim estamos a contextualizar estamos a falar do que nós vemos nem tudo o que vamos falar cai da nossa vida claro obviamente existe uma ínfima parte de mulheres que ajudam os homens a se ingrar a crescer que são impulsionadoras do sucesso do homem que são impulsionadoras daquilo que o homem vai ser no futuro eu quero ser uma dessas mulheres ainda não sou qual é o problema eu acredito que pronto tendo ele já a estatura que tem do namorado não sei se fazes parte da manutenção mas estás para ali eu acho que em termos de estrutura porque o sucesso que ele tem não foi graças a ti em termos de estrutura ele é aquilo que trabalha eu costumo dizer quando trabalha mais ele tem mais quando não trabalha mais ele não tem mais e é uma pessoa adaptável e eu gosto da forma como vai atrás dos objetivos dele sem olhar para os lados eu quero isso quero uma coisa e vai logo a correr vai fazer por isso não não fui eu que o ajudei a ser o que ele é hoje sempre na verdade já lhe encontrei nessa direção sempre atrás das suas coisas pode não ter hoje mas é uma pessoa que se decidir amanhã vai ter porque ele toma essa decisão e é algo que eu fico expectante admiro e digo fogo também quero ser assim não digo elogio obviamente mas digo também quero ser assim digo a mim mesma eu vendo numa situação difícil em que ele consegue ultrapassar sozinho e eu digo não sim senhora estás de parabéns também também quero quero beber dessa força o que eu digo é já o encontrei como encontrei é uma pessoa trabalhadora que gosta de fazer as suas coisas e se eu tiver que o ajudar mais também vou fazer existem várias formas de ajudar se eu poder fazer financeiramente como tenho feito ótimo é fácil ajudar alguém financeiramente quando ele já tem ou teve ou pode expectar guita e poder porque eu quando te referi relativamente a mulheres e homens e essas relações Disney que acabaste de mencionar normalmente eu vou mais pela probabilidade e não possibilidade porque a possibilidade tudo é possível mas nós temos que jogar é com as cartas que temos em cima da mesa não com as cartas imaginárias que davam jeito aqui em cima da mesa e relativamente ao poder tu mencionaste um princípio mesmo do episódio que a mulher quer um homem que seja ambicioso um homem ambicioso quer uma mulher que vá com ele porque ele já sabe qual é o trajeto que ele quer para ele e sabe o que é que ele quer porque ele já tem isso tudo traçado e a mulher simplesmente só tem que participar o que muitas mulheres o que acontece a maior parte das vezes é quando as mulheres entram querem sociedade um homem de poder não está à procura de mulheres para fazer sociedade não ele quer uma companheira que o acompanhe que esteja do lado mas não para ser sócia ele não quer sociedade eu já eu já provei já bebi isso não quer sociedade ele quer que você continue aí mas no sentido motivacional se tiver algum déficit nessa área que você seja aquela que apoia os seus projetos que dá ideias para os seus negócios mas sócia ele não quer ele quer uma sócia mas dentro de casa em outros parâmetros ele vai querer sociedade exatamente e eu digo isso porquê porque agora imagina ainda tive essa conversa na semana passada com o meu primo eu se estiver solteiro eu não quero ocupar como muitos outros fazem isso que para mim acho triste vão pegar miúdas porque as miúdas ainda conseguem moldar as mulheres já de 30 anos já estão com todo o respeito já corrompidas ou com bagagem emocional ou estão com o intuito de pegar um homem qualquer para utilizar como tampão emocional e isso faz com que nenhum homem já com algum poder ou um homem já num nível de sucesso avançado que era uma mulher assim porque ela já está a trazer muita bagagem uma coisa é chegar-vos com uma mala de mão sem dúvida é bem verdade isto que tu estás a dizer concordo plenamente mas eu gostaria que as mulheres atuais com 30 40 anos como eu tenho visto é uma probabilidade são escassas são ínfimas mas eu costumo ver também ao contrário mulheres que já estão nessa idade que por déficit emocional pegam pessoas para tampar para tapar aquele déficit emocional que às vezes não tem muito a ver com a realidade que ela tem às vezes é uma mulher bem sucedida e pega um homem também que não está ali não, mas vão buscar vão buscar esse homem porque conseguem manipular e é um homem que consegue pegar as malas dela exatamente consegue abrir a porta do carro porque exatamente não é mesmo eu digo isso é metaforicamente falando metaforicamente falando pega as malas obviamente fisicamente também também é o mais é o que mais está ali é o cachico estamos aqui a dar a volta o cachico pronto mas mesmo os nossos maridos também tem que ser alguns são tratados assim porque é que vocês muitas vezes quando têm as suas mulheres também não mas eu digo não sei se isso tem bom sentido mas nós gostamos quando independentemente da posição do homem que você é lá fora quando estás aqui dentro de casa você é eu gosto de ser servida por exemplo isso chama-se vi num documentário qualquer que a mulher gosta de ter poder sou o homem que tem poder é três coisas que atraem uma mulher da forma que atrai o homem visualmente o poder o físico como é óbvio e a inteligência uma mulher é capaz de ficar calada ouvir um homem se aquele homem está-lhe a mostrar ou está-lhe a dizer coisas que nunca pensou faz sentido apaixona-se em três dois um e isso nota-se no olhar porquê? porque a mulher depois começa a olhar de forma diferente se ela fica assim não só depois dá uma pequena bandeira que eu já reparei algumas mulheres começam a olhar muito para os lábios as mulheres têm essa particularidade quando se sentem a uma atração pelo homem começam a olhar para os lábios não sei se começam a imaginar tudo e mais alguma coisa com aqueles lábios mas o sentido é poder que ele tem poder sobre o negócio exatamente visual que obviamente atrai só que depois pronto tem que haver um desenvolvimento para além do visual e a inteligência a inteligência como é que se mostra? obviamente falando obviamente fazendo demonstrações e isso nota-se no local de trabalho se estivermos no local de trabalho o gajo mais despachado que tem o trabalho que consegue resolver os problemas a mulher de certa forma se sente-se atraída porque vai sempre pedir esclarecimentos a ele exatamente olha como é que faz e ele é o craque naquilo mas a cara dele não corresponde com o típico homem que é assediado nas redes sociais exatamente mas a inteligência e a inteligência é subjetiva temos a falar inteligência basicamente uma pessoa que está tem conhecimento sobre uma certa matéria e a mulher por ter interesse nessa matéria já consegue disputar ali aquele interesse por ele exato é a minha opinião eu concordo concordo plenamente com a sua opinião nós pegamos sua com a tua opinião eu vou tentar mudar esse meu lado eu trato toda a gente por você não, mas o você angolano é normal só que agora sua e etc isso aí é que estás a dar uma beca de bandeira se ao menos tivesse uns 20 anos mas mais velha pá, como é? eu eu tenho uma pergunta para colocar sim essa mulher diga a ver Maria acabamos de ter conversa e mesmo assim estás a tenho esse lado muito formal eu tenho lutado para trabalhar isso nós já já falamos há dois, três anos já há algum tempo mas quando eu não crio aquela afinidade aquela aproximação mais presencial raramente eu consigo tratar a pessoa por tudo isso é uma é uma dificuldade que eu tenho é por isso vai ser difícil exatamente porque para nos encontrarmos assim pessoalmente termos uma conversa como estamos a ter hoje foi difícil levou três anos então é esta dificuldade que eu tenho mas levou três anos não por mim por tu eu vou conseguir siga por favor se porque é justo o homem utilizar o poder para ter sexo por exemplo eu tenho eu tenho as podcasts venho aqui meninas bonitas sentem-se atraídas e consigo mas foi através da minha plataforma o nome que eu utilizei para conquistar é justo? faz sentido? no que eu considero justo não mas fazer sentido faz porque você tendo o estúdio tendo muita oferta você como os outros homens em outras áreas tendo muita oferta ele pode acabar por eu considero isso um ato muitas vezes inconsciente eu considero isso um ato inconsciente ele não percebe o poder que tem até perceber quando ele percebe que tem muitas mulheres atrás dele por causa daquilo ele vai usar agora o que é justo não é nem o homem que tem o poder independentemente da área que ele te vê eu não considero justo tanto para o homem nem como a mulher utilize o poder que tem que é aquela coisa que estávamos a dizer para destratar o homem porque eu sou a que manda em casa como muitas de nós fazemos eu é que tenho o poder e tratar mal a pessoa mesmo às vezes não falando só de relacionamentos do homem de uma mulher mas na sociedade em si eu costumo ver muito isso pessoas que têm poder destratando outras porque têm um poder financeiro elevado acho justo não acho e quando a mulher utiliza o sexo para conseguir poder um cargo porque eu vejo muitas eu acho curioso como eu acho eu acho não eu acho curioso como eu vejo muitos homens a serem condenados por utilizarem a posição que ocupam o poder que têm para conseguir sexo com algumas mulheres mas no entanto essas próprias mulheres também utilizam sexo para conseguir poder ou por um papel ou por um cargo de trabalho ou uma outra coisa qualquer nem que seja uma entrada à discoteca essas próprias mulheres não são julgadas por isso mas o homem que utiliza o poder o que para mim eu acho também que não é vantajoso para o homem essas mulheres não são julgadas por isso julgadas por isso em algumas áreas elas são todas julgadas algum dia serão julgadas está bem só se entrarmos em espiritual no reino de Deus quando elas não são julgadas uma mulher que está por exemplo hoje aqui amanhã ali ela não é julgada por estar-se a vender ela é julgada não sexo para conseguir poder não é julgada sexo para conseguir poder por exemplo há um vídeo que andou a circular enviaram por acaso de uma rapariga brasileira numa empresa brasileira até meteram lá o link dentro dela agora hoje em dia é assim infelizmente metem não só o vídeo íntimo como metem também a página da pessoa e na página da pessoa estava lá o link dentro dela e ela a dizer ela não o chefe da empresa a congratular a dizer parabéns um nome qualquer Chica da Silva por exemplo mas ela é brasileira branca muito obrigado por fazeres parte da nossa equipa o teu empenho tem mostrado que nós temos realmente aqui colaboradores excelentes e etc e o vídeo era dela com o chefe e o vídeo era no escritório e as coisas quem você acha que tomou a iniciativa ela quem é que tu não você sim isso você posso aceitar quem você quem você acha que sim tomou a iniciativa ela ou o chefe eu acho que os dois os dois concordaram ela já trabalhava lá a mim ninguém me garante que não houve uma atração física porque nós mulheres algumas mulheres têm sentem-se atraídas por um homem de poder já falamos sobre isso então o homem pode até não ser muito bonito nós não soubemos se ela foi promovida se ela surgiu alguma não soubemos porque não estávamos lá nós recebemos aquilo que foi partilhado o que se passou lá nós não vimos então quem me garante que aquela mulher não se sentiu atraída só pelo fato dela ser chefe outro exemplo que eu vou te dar nós na adolescência eu vou dizer na adolescência porque passei por isso nós ficávamos fascinadas pelos professores pelos professores pelo professor de educação física mas nós comentávamos quem nos garante que aquela mulher não se sentiu atraída mas só pelo fato dela ser chefe e que não havia nenhum interesse de subcargo pois não é muito comum mas pode ser sabes que isso tem um nome não sabes só as mulheres é que padecem desse problema hipergamia neste caso ela foi uma mulher hipergâmica exatamente eu posso dizer aqui hipergamia isso é uma doença hipergamia 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 hiper de hipermercado gamia vamos lá ver basicamente hipergamia é preferência que se dá em certos grupos aos casamentos com pessoas com pessoas de status social mais elevado hipergamia basicamente é mulheres que gostam de status posso dizer que é uma doença que as mulheres padecem porque as mulheres procuram sempre um homem mais alto exatamente o que o teu contrarante esteve a dizer que era um homem acima por isso é que a adesão a homens baixinhos é muito pequena eu não sei onde andam essas mulheres quero conhecê-las nunca namoraste já namoraste o contrário eu já namorei o meu primeiro namorado tinha 1,93m o atual tem 1,70m por isso 70, 72m porque também és baixinho então é muito diferente sim mas quando os bolsos também conseguem equilibrar não necessariamente conseguem fazer 1,90m o bolso se tiver 1,90m perfeitamente exatamente porque teres agora 1,90m e os bolsos serem de 0cm 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 eu acho que eu acho não eu tenho a certeza que equilibra tudo se conseguimos equilibrar aquilo que nós gostamos com aquilo que nós queremos fantástico se o sexo é para ambos porquê que é usado como chantagem para com o homem basicamente o sexo é utilizado como um voto parabéns ou estás a congratular ele de alguma coisa é muito simples porque a mulher tem acesso ao sexo e o homem tem acesso ao casamento é isso é um ponto fraco masculino exatamente é simplesmente isso quando dás a um inimigo a chance de conhecer as tuas fraquezas é se tu pode puxar o tapete facilmente então o sexo é o ponto fraco do homem e esse pode ser usado para o ajudar em alguma coisa ou para o destruir também e as mulheres utilizam mais para quê? hoje em dia as mulheres utilizam mais o sexo para quê? Chantagear eu vejo muitas mulheres chantageando homens com sexos que foi feito que ela até consentiu sexualmente falando ela consentiu e às vezes chantagem com sexo que nunca chegou a acontecer nunca chegou a acontecer vou falar por partes ela vai chantagear por algo que ela consentiu mas não chegou a acontecer como foi aquele caso do Cristiano Ronaldo eu não entendi muito bem peraí ele pagou para ter sexo contigo sim pagou mas peraí ele pagou para ter sexo comigo um sexo vaginal mas não foi ali ele foi em outro lugar e uma série de situações que eu não sei qual foi o acordo eu acho que agora para minimizar essas situações eu aconselho a escrevermos um papel olha vamos fazer mas as situações são essas assim num acordo e acabou porque nós nunca vamos saber na realidade o que aconteceu tirando agora esta situação tirando esta situação com o Johnny Depp que agora veio remodelar algumas questões mas existe uma lei chamada de lei mulher que é acreditar em tudo aquilo que a mulher diz e se não acreditas ela vai chorar vai te fazer acreditar não normalizamos isso nós por acaso não normalizamos isso o que é que tem mais força? a lógica e os factos de um homem ou as lágrimas de uma mulher? para mim a lógica e os factos de um homem porque hoje em dia sumbofia chegar e vir a mulher com a cara marcada e o homem esfaqueado ele deve primeiro fazer o trabalho dele que não é julgar e investigar os factos mas obviamente ele vai prender o homem esfaqueado esfaqueado porque a mulher está a chorar mas vai prender o homem e isso dificulta muitos outros casos em que a mulher é mesmo violentada sexualmente e acaba por perder credibilidade porque imagina já apareceu 10 casos em que a mulher foi descoberta que mentiu no 11º caso em que realmente houve não vai dar em nada por causa dessas situações porque a mulher não responsabiliza outra mulher é esse que é o grande problema da mulher a mulher é capaz de só responsabilizar ou criticar a outra mulher quando a amizade acaba é o que todas elas sabem fazer eu tive aqui a última convidada por acaso na conversa ela disse que as mulheres são especialistas em ter amigas falsas não isso não é verdade e eu disse que os homens curiosamente não têm amigas falsos descobrem é cabrões que depois acabam na porrada ou então deixam-se de falar já a mulher não mantém aquela falsidade de amizade porque não sei tem alguma vantagem algum âmbito se eu me perguntar uma das quais obviamente eu tive decepções nas amizades todos tivemos e eu posso dizer todos que o que é que eu tenho assim o que é que eu conquistei na vida eu posso dizer que são bons amigos eu tenho bons amigos e duradouros e espero que continuemos assim e o que é que fez essas amizades perdurarem ou durarem verdade nunca me passam a mão na cabeça quando estou errada posso ficar chateada também nunca passo a mão na cabeça a elas quando estão erradas então eu posso dizer que eu fiz boas amizades mesmo dentro de casa minha mãe minha irmã as minhas amigas mesmo eu fiz boas amizades por causa disso agora dizer que mulheres têm amigas falsas e amizades falsas não isso é isso é o comum de acontecer mas não é a realidade de toda a gente eu posso dizer que hoje com a idade que tenho eu fiz muito boas amizades não tenho problemas em relação a isso eu acho que o segredo é mantermos-nos e sermos verdadeiras umas com as outras sermos verdadeiras eu lembro-me que alguém que eu reencontrei há pouco tempo eu era nova na altura o meu namorado estava estava a namorar com ela ou era a namorada dela não sei não entendi muito bem eu cheguei até ela e disse olha tu não gostas tanto dele eu gosto ah mas eu quero ele porque ele ajuda muito eu disse tá bem ele não vai deixar de ser seu amigo ele não vai deixar de ajudar-te mas vocês não podem ter relações sexuais porque ele agora é meu namorado e essa moça até hoje é minha amiga porque eu fui sincera com ela eu disse você não gosta eu vi algo nela que ela também sabia mas ela estava presa nele porque queria ser ajudada eu disse tá bem ele vai ajudar-te ele vai continuar a ser teu amigo mas vocês não podem continuar porque ele agora é meu namorado e eu quero ficar com ele eu gosto dele mas você não gosta tanto dele assim às vezes é uma questão de sermos sinceras é uma questão de sermos verdadeiras com as pessoas no caso que eu vejo muito também do que as mulheres falam sobre as amantes eu às vezes eu penso e do que as mulheres falam sobre as amantes não do que as mulheres falam sobre as outras mulheres em que circunstâncias é que o homem pode trair? não existe circunstâncias em que o homem pode trair certeza em que a mulher pode trair absoluta o homem e a mulher têm que escolher ficar com aquele parceiro ou ir para outra situação que ele se arrumou não tem circunstâncias para trair obviamente não há então se ele tem para aí 10 mulheres é que vocês não têm a noção porque vocês têm essa demanda de bacanas que vos mandam mensagens vocês quem estás a dizer? vocês porque lauriani sim lauriani 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 nós temos uma demanda tu tens que ter tu tens que ter noção de uma coisa tu posso considerar ou posso tomar esse posso tomar essa assunção que tu não és nem só uma aparência cuidada pronto é isso que ias dizer não tu não és famosa exatamente não és famosa és conhecida tu és famosa não é o meio eu sou conhecida no ciclo de amigos não és mais conhecida como uma rapariga pronto podemos cruzar na rua como é óbvio pelo menos dentro da comunidade africana há quem conhece os videoclipes e outras coisas não fizeste só videoclipes só que aqui a questão é uma mulher mediana não conhecida terá sempre acesso a artistas a pessoas famosas pessoas com dinheiro uma pessoa do sexo masculino no mesmo estatuto social que tu não tem essa mesma acessibilidade que a mulher tem exatamente porque imaginemos que eu não tenho esse podcast não tenho absolutamente nada se eu enviar uma mensagem tipo tenho 100 followers se eu enviar uma mensagem a uma rapariga que tem 10 mil followers que é muito famosa no instagram dentro do critério do que é famoso no instagram não vai me passar cartão se mesmo com esse projeto não me passam cartão o que fará agora se eu não tiver absolutamente nada depende da pessoa e aqui é que cria-se aquela dinâmica e os privilégios que a mulher tem só que infelizmente vivemos numa realidade onde a mulher quer o poder do homem o poder do homem os privilégios de uma mulher e a responsabilidade de uma criança infelizmente estamos infelizmente sim mas falando estatisticamente vou falar por mim há pessoas que eu não respondo porque mandam mensagens que não que não se não é de uma forma adequada que se deve dirigir a um ser humano normal mas eu estava a concluir eu estava a concluir que era vocês conhecem com esse acesso com essa acessibilidade tanto a nível de artistas como um homem mediano e tudo e mais alguma coisa e tendo o poder do sexo tudo o resto é subjetivo para vocês exatamente para nós é uma novidade há um exemplo que um podcast por acaso que é bastante controverso eles fazem esse exemplo para as mulheres perceberem mais ou menos o que é que é vamos imaginar que temos crianças de 6 anos 6, 7 anos e umas crianças tiveram acesso a essa loja e podiam comer tudo aquilo que elas queriam e essas crianças eram todas meninas podiam comer as gomas de melancia aquelas só de açúcar e tudo à vontade só que o problema é que depois essa loja é conforme as idades elas depois quando têm já 14 ou 15 anos 30 anos saem da loja já não podem entrar não têm pouco acesso a essa loja de gomas e os homens que ficaram à porta durante um bom tempo já conseguem ter acesso mais velhos e aí o que é que acontece já conseguem ter mais variedade escolha que não tinham quando eram mais novos porque eu posso dizer que quando era mais novo safava-me e fazia algumas coisas mas o estatuto que eu tenho que não é nenhum mas é mínimo atrai sempre mais pessoas mas isso é algo que a mulher já tem muito nova o homem só consegue aos 40 estás a ver? é que tipo andamos aqui num desfazamento de idade e exatamente de idades é aqui que existe e depois o homem depois quando já tem esse acesso é que fica todo maluco mas a mulher para ela o sexo é uma coisa muito insignificante tem que ser algum pronto depende também de mulheres para mulheres como é óbvio como é óbvio mas a questão é que o homem não é o fator para a mulher o sexo não é o fator mais importante porque tem demasiado acesso exatamente já o homem como tem pouco acesso e o mais o mais lixado e complicado é a mulher gosta a mulher gosta de um homem já te passo já te passo a mulher gosta do homem o problema é que vais concordar a mulher gosta de um homem experienciado mas no entanto é difícil um homem ter acesso ao sexo como é que o homem vai ter prática se não pratica ou é difícil praticar agora passo da palavra o homem tem que praticar e a paciência imaginemos que estamos num ato e eu estou paciente não falo neste sentido estava nesse âmbito a explicar imagina que ele quer muito uma mulher é num âmbito que você também vai entender ele quer muito uma mulher na verdade ela também o quer às vezes mas ela quer que ele tenha um bocadinho mais de paciência porque ela quer ver outras qualidades quer ver outras qualidades ou outras possibilidades qualidades também tem as possibilidades também tem as possibilidades porque sim porque nós temos quantidade e nós vemos este é assim aquele é assim não o que eu acho melhor com quem é que eu me enquadro mais nós fazemos sim isso nós mapeamos os homens e temos o poder de escolher por isso é que eu acho desleal até uma certa idade até uma certa idade as escolhas vão diminuindo assim como os nossos óvulos também até uma certa idade por isso nós temos ainda o poder de o homem não o homem quer aquela muitas vezes e é mesmo aquela há homens assim que querem aquela mulher e que vão fundo na sua escolha Loreana muito obrigado que eu estou ficando já sem bateria antes que aquilo que vá abaixo eu é que agradeço o convite se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo o que é que seria? melhorem façam boas escolhas ou seja olhem para vocês mesmo como pessoa e façam boas escolhas porque nós só entendemos o outro ser humano quando nós conseguimos nos entender a nós mesmos é fazer boas escolhas muito obrigado mais uma vez se tiveram um momento de epifania acharam-nos pessoas inteligentes e intelectuais que estão corretos se pôr-te lá acharam-nos burros e ignorantes e sem qualquer tipo de noção estão também completamente corretos isto foi idiosincrasia africana muito obrigado por ouvirem e aí